Além de Ponta Grossa, outras 47 cidades brasileiras estão participando do Startup Day. Nós vamos conversar agora com Thaís Jorita, que é do Sebrae e também faz parte da organização do evento. Thaís, e qual é o foco principal deste Startup Day? O foco principal é reunir os atores do ecossistema de inovação de Ponta Grossa e dos Campos Gerais para trabalhar essa questão de startups e negócios inovadores. Quando a gente fala de ecossistema, dá a impressão que a gente está falando de ecologia, mas não é nada disso. Não, não é nada disso. Ecossistemas são vários atores que trabalham com o mesmo objetivo, o fomento à inovação. Então são várias pessoas, empresas, instituições que trabalham focadas na questão da inovação. Isso é um ecossistema e no nosso caso é o ecossistema de inovação. Quando se fala em inovação, se fala só em tecnologia da informação ou inovação em qualquer segmento? É inovação em qualquer segmento, não apenas tecnologia da informação, mas pode ser na área de saúde, na área do transporte, determinadas diversas áreas. E como se faz para participar do evento? Elas podem fazer a inscrição no site, simpla.com.br. A gente está trabalhando em torno de 100, 150 vagas. O evento vai acontecer dia 22, aqui no Sebrae, das 8h30 às 17h30. E qualquer pessoa pode participar. É só entrar no site, procurar pelo evento, startupday.grossa e se inscrever. Qual é o site? www.simpla.com.br. E aí procura dentro do site o evento startupday.grossa. A inscrição é gratuita e pode ser feita até quarta-feira. Existe um limite de vagas? Existe. A gente está trabalhando com no máximo 150 pessoas. Então nós já temos aí uma boa quantidade de inscrições. Deve estar restando em torno de 50 vagas. Melhor correr. Melhor correr. Muito obrigado. Nós conversamos com o Thaís Jurita, que é do Sebrae e também faz parte da organização do Startup Day. Ney Herman para o Jornal da Cidade. E aí Obrigado.